Que bom que o Brasil pode sentir orgulho e admiração, algo que não sentimos é a mais pura verdade. Rebeca Andrade participou do programa Mais Você nesta terça-feira e compartilhou detalhes dos bastidores dos Jogos Olímpicos. Durante a conversa com Ana Maria Braga, Rebeca comentou sobre sua relação com Simone Biles, a ginasta americana que é considerada a número um do mundo na modalidade. Durante a entrevista, Rebeca também falou sobre a cena que viralizou globalmente, o momento em que Simone Biles e Jordan Chiles, que ficaram em terceiro lugar, a reverenciam no pódio. Que é bem significativo, ele me mandou uma mensagem agora de manhã no meu celular, ele diz assim, faz um longo tempo que não tenho vontade de escrever ou expressar algo a respeito de alguém. Mas hoje você recebe a Rebeca Andrade. A Rebeca não é apenas a maior medalhista olímpica do Brasil, é um esporte de extrema dificuldade. Penso que ela deva ser colocada ao lado de ícones como Pelé, Ayrton Senna e Guga. Rebeca transcende a descrição, o caráter, fidalguia e nobreza, o que a fazem um ídolo maior, inspiradora. Que bom que o Brasil pode sentir orgulho e admiração, algo que não sentimos, é a mais pura verdade, há muito tempo que a gente não tem um ídolo. Você se vê assim, quer dizer, desculpa, eu choro. Eu também. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.